Oi galera, como vai? Hoje falo sobre como pedir o número de telefone de alguém em alemão e como são os números de telefone na Alemanha mesmo. E se você novo aqui quer aprender mais sobre a cultura e a língua alemã e minha experiência cultural no Brasil e com a língua portuguesa, inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos. Então no Brasil tem essa maneira de dois, quatro ou quatro, cinco números, né? Tem código regional, sei lá 31, e depois tem quatro números, quatro números ou quatro, cinco números. Na Alemanha tem três tipos de números. Primeiro os números da rete fixa, que chamamos de festnets. Depois temos números de celulares e números especiais. Primeiro vou falar sobre os números de rete fixa. Existem oito áreas de números fixos na Alemanha, de 02 até 09. Principalmente para deixar mais fácil, cidades maiores têm prefixos menores do que cidades pequenas. Por exemplo, Berlim tem 030, Múnich tem 089, mas Dresden já tem 0351. Dentro da Alemanha sempre tem que utilizar o 0 e depois o número do lugar ou cidade. Por exemplo, Berlim 30 ou 30 e depois o número MC. Por exemplo, 030123456. Se fica dentro da mesma cidade, não precisa o prefixo, ou seja, é fixo de prefixo de 030. Os celulares têm prefixos de quatro ou cinco números. Por exemplo, 01600176 ou 01522. E têm quatro empresas de telefonia celular na Alemanha. E os números especiais têm quatro prefixos e depende da tarifa, mas um número, por exemplo, 01801 têm que pagar 50 centavos por minuto, por exemplo. Se tem um número que começa com 0800, é de graça. Os outros sempre custam. Além disso, têm números curtos, por exemplo, para chamar a polícia, que é 110 ou 112 para chamar a ambulância. E esse 112 é igual em toda a União Europeia. E se você quer ligar para a Alemanha, do Brasil tem que tirar sempre o 0 e utilizar mais 49 ou 0049 que o código para a Alemanha. Por exemplo, 00491761234567. Para perguntar sobre o número, dizemos, wie é sua, mais formal, como é sua telefônnula? Falamos os números em digitos simples, por exemplo. Minha telefônnula é 030123456789. Então, espero que tenham gostado. Daumou suiña, compartilhe e se inscreva no canal. Achein se se ve no próximo vídeo. Até mais e bis bald. Tchau.